Um caminhoneiro foi preso pela polícia militar hoje na PR-445. Dentro da carreta, tinha uma pistola. O caminhoneiro Edson dos Santos foi preso após uma briga de trânsito na PR-445. Ele teria mostrado uma arma no momento da discussão com o outro motorista, que chamou a polícia. No interior do caminhão, foi localizada esta pistola PT-380 com várias munições. Uma vítima chegou desesperada na sede do 5º Batalhão, e informando que após uma discussão no trânsito, que havia ocorrido por volta das 11 horas desta sexta-feira, o condutor de uma escânia branca bitrem havia apontado uma arma de fogo para ele e o ameaçado. Seguimos o rumo que essa escânia teria tomado, sentido Curitiba pela PR-445, e nas proximidades do patrimônio selva, conseguimos abordar esse condutor, o qual não estava portando essa arma de fogo, mas dentro do caminhão, na cabine, embaixo do banco, foi localizada essa pistola Taurus calibre 380, carregada com 13 munições. Foi dado voz de prisão para ele, encaminhado aqui para a delegacia. O caminhoneiro foi encaminhado à delegacia, e vai responder pelo porte legal de arma de fogo. Ele alegou que tem a pistola apenas para sua segurança, já que trabalha na estrada. Eu sou caminhoneiro, há uns 20 anos aí, e eu acho que eu achava que precisava, mas... A vida na estrada está bastante perigosa também, né? Está, todos os dias assalto e complicado, né? Você viaja, geralmente você viaja o Brasil inteiro? O Brasil inteiro, Mato Grosso, Goiás, Nordeste, Paraná. No momento que os policiais chegaram e te abordaram, você já falou que estava essa arma ali, como é que foi? Aí eu falei, eu deixei, falei que... Fiquei quieto, na verdade, eles entraram e acharam a arma. Mas não era para cometer nenhum crime? Não, nunca, nunca cometi crime nenhum. Realmente era para defesa pessoal aí, no caso, né? Sim. Só que o problema é que você não tem porte de arma? Não. Essa arma, ela é documentada, é registrada? Não. Pagou quanto por ela? Ah, não lembro, foi uns 8 anos que eu tenho essa arma. Mas você nunca teve nenhum incidente com ela? Não. Rapaz, você fica até com dó no homem, você vê que um cara é trabalhador, tudo. Pessoa que viaja o Brasil afora aí e sabe como que é o risco do caminhoneiro, né? Vida perigosa. Mas se tivesse comprado tudo legalizado certinho, pessoal, pelo menos tinha uma aposta ali para andar com a arma, né? Mas daí, ó, dois de cabeça. E o risco, ó, como ele tinha essa carga para entregar, qual o risco do patrão mandar embora ainda? Corre o risco do patrão mandar embora. Perdeu o emprego, tem que pagar a fiança, ser autuado lá para o porte legal de arma. E pena, né, pessoal? Pena porque é um cara trabalhador. Porque tem tanto bandido aí, rapaz, na rua, né? A polícia faz parte dela, pelo amor de Deus, tem que fazer mesmo. Porque uma discussão dessa aí pode acontecer algo de mais grave. Pode acontecer uma tragédia. Não aconteceu, graças a Deus, ele está preso, autuado em flagrante, e tomara que ele nunca mais compre arma na vida dele, né? Para não dar essa dor de cabeça aí. E aí Obrigado.